E para o nosso fricassê a gente vai estar utilizando uma colher rasa, a minha colher é grande, mas a medida é uma colher de sopa de margarina. E para não queimar a nossa margarina eu vou colocar aqui um fiozinho de óleo, aproximadamente também uma colher de sopa bem cheia de óleo. Mas pode ser azeite também, o que você tem costume de utilizar aí. Então sempre utilizo margarina e mais um pouquinho de óleo. Tenho aqui uma cebola pequena, picadinha, aí você pode ralar ou triturar do jeitinho que você tem costume, né? Dei uma leve dourada na nossa cebola, reservei aqui no cantinho e vou acrescentar agora um dente de alho picado. Mas você pode estar colocando amassado, ralado, o costume que você tem aí de utilizar o seu alho, tá? Eu gosto de alho picadinho em alguns pratos, aqui a gente não utiliza o nosso tempero que temos aí no canal, a gente gosta de colocar picadinha aí na hora, porque às vezes o sabor é diferente, tá? Vou aí mexer, misturar, não vou deixar dourar muito, tá gente? É só pra liberar o sabor aí. E vamos estar colocando dois tomates picados aí. Meu tomate aí, ele não é muito grande não, mas a quantidade também é a gosto. Eu coloquei dois tomates picados, não é com pele, semente, eu não gosto de ficar muito tirando pele, semente em alguns pratos também, não. Mas, se você tem costume de tirar, você fica à vontade, lembrando que aí você tem que colocar a quantidade um pouquinho a massa, tá bom? Vamos mexer aí, misturar um pouquinho, né? Se tiver algum que tá meio grandinho, você pode estar picando aí, amassando, igual eu fiz. E vou colocar alguns temperinhos, aqui eu tenho páprica defumada, vou estar colocando também, porque eu não utilizo pimentão nessa receita, tá? Se você quiser colocar pimentão, você pode pôr. Coloquei aqui temperos a gosto, tá? A quantidade, vocês estão vendo aí, a colherzinha, a colherzinha de chá, e eu coloquei meia colherzinha de chá, aí. Vou estar colocando a pimenta do reino também, a quantidade também de pimenta do reino é a gosto, tá gente? Eu tô colocando aqui alguns temperinhos que eu gosto. Eu coloco alguns temperos que não vai roubar muito gosto, né? Não vai modificar muito o gosto do nosso fricassê. Mas lembrando que tempero é a gosto, e você coloca o tempero que você tiver aí, costume de estar utilizando. Já mexemos aí bastante, né? Já deu uma leve refogada, a gente mexeu bem pra refogar e não queimar, né? A gente vai amassando assim um pouquinho. Lembrando, se você quiser colocar um pouquinho de colorau, achar que essa corzinha não tá legal, você pode pôr também colorau. E vou estar colocando frango cozido e desfiado. Eu cozinhei, temperei esse frango, né? Fritei alho, cebola, coloquei os temperinhos que eu gosto de utilizar. Coloquei um pouquinho de água, coloquei nossos peitos de frango pra cozinhar. Desfiei, e a quantidade que a gente tem aqui é um quilo de filé de peito de frango, né? Desfiei ele aí, temperei a gosto, tá? E vamos agora colocar aí toda essa quantidade na nossa receitinha do nosso fricassê. O total de frango deseado, gente, repito, é um quilo, tá? Se você for fazer menos, você pode colocar até menos frango com a mesma quantidade de cebola, alho que nós utilizamos de tomate, tá bom? Vamos mexer agora, misturar e vamos estar colocando o nosso creme. Gente, aí eu vou mostrar pra vocês os ingredientes que a gente tem aí. Nessa caneca eu tenho uma caneca, uma xícara bem cheia, do caldo do nosso frango do cozimento, tá vendo? Eu falei pra vocês, coloquei bastante tempero. Tem aí uma latinha de milho e tenho também uma caixinha de creme de leite, tá? Aí você, na hora que estiver desfiando o frango, reserve aquele caldo ali, tá? Que a gente vai utilizar o caldo do frango. Bim, eu esqueci, joguei o caldo do frango. Utilize leite, tá? Você pode utilizar leite ou água. Ou cata um tablete daquele de caldo de carne, né? De frango. E dissolve com uma xícara de água, tá bom? Mas não deixe de fazer. Coloquei aí no copo de liquidificador aí o nosso caldo de frango, tá bem temperadinho. E aí, se vocês verem, o frango a gente não colocou sal. Por quê? O nosso caldo aqui já tá temperadinho, a gente só vai corrigir o sal depois. Coloquei no copo do liquidificador aí a latinha de milho, tá? Se você quiser utilizar duas latinhas de milho, fique à vontade. Eu não gosto muito do gosto do milho, muito forte, por quê? Ele rouba um pouquinho do gosto do nosso fricassê. E eu gosto bem de sentir o gostinho do frango. Coloquei aí a caixinha de creme de leite, é tudo temperatura ambiente, gente. Não coloquei com o caldo de frango quente, eu esperei ele esfriar, tá? Pra não estar coalhando agora o nosso creme de leite. Vou levar pra bater todo esse creme aí, caldo de frango, creme de leite e milho. Não coloquei tempero nenhum. E agora vamos utilizar depois de batido aí, ficou o creminho, nosso franguinho nós já temperamos e vou estar colocando agora aí dentro da nossa frigideirona aí, né? Eu gosto muito de fazer minhas receitas em frigideiro que vocês conseguem ter uma visualização melhor, tá? Não gosto de colocar muito celular em cima, gente. Já perdemos celular aqui no nosso canal com essas receitinhas, né? O vapor não faz muito bem. Aí misturando bem, mexendo com cuidado pra não queimar. Aí você vai falar, Binha, ficou muito aguado, nosso frango tá nadando aí nesse creme. Gente, o creme você vai deixar ao ponto que você quer, tá bom? Se você quiser mais cremoso, ele mais úmido, você não deixa muito tempo aí no fogo mexendo, tá? O meu eu vou deixar até o ponto desejado, que eu gosto de um fricassê mais sequinho. Eu não gosto daquele fricassê muito molhado, né? Que a gente pega a colher e parece mais uma sopa. Então, você vai misturando aí no fogo e deixando ao ponto que você quer, tá? Quanto mais tempo de fogo aí mexendo, mais sequinho o seu fricassê vai ficar. Corrigi o sal aí do nosso fricassê, coloquei a quantidade desejada de sal. E agora, gente, eu vou estar colocando aqui requeijão cremoso. Eu tenho um copinho daqueles de requeijão cremoso. Se você quiser colocar maior quantidade também, dois copinhos, você fique à vontade. Coloquei aí um copinho de requeijão cremoso, bem no finalzinho. Não bati junto com aquele creme do liquidificador, porque eu quero bem essa cremosidade. E vou agora estar misturando. E olha que cremoso que ficou o nosso fricassê, tá vendo? Essa é a textura que eu quis, mas se você quiser algo mais cremoso, pode pôr mais requeijão ou creme de leite, tá? Ai, Binho, não tem requeijão, não tem creme de leite, pode ser leite, tá? Você pode estar deixando. Caso, aqui vai a dica da Binha, caso o seu ficou muito aguado, você não gostou, agora mesmo, em cima, você pode estar polvilhando, né? Ficou muito líquido? Polvilhando um pouquinho de farinha de trigo e continuar cozinhando, mexendo, tá? Se o seu, de repente, ficou muito líquido, tá bom? Mas, lembrando que você vai levar um tempinho no forno também, ele pode estar puxando um pouquinho mais esse líquido, né? Na hora de estar gratinando. Acrescentei agora um pouquinho de salsinha, vou estar misturando, né? Mexendo bem. Pode ser salsinha, cebolinha, o que você tiver aí na tua casa. Se for desidratada também, pode estar utilizando. Colocamos aí uma corzinha, né? Um verdinho no nosso fricassê. Misturamos e agora vamos estar colocando numa travessa, gente. Antes de ir pra essa travessa, se você quiser colocar cubinhos ou mussarela ralada, fica muito bom, eu já fiz aqui em casa com mussarela ralada, fica gostoso, tá? Ou só o fricassê, que é o que eu tô fazendo aqui agora, né? Vou espalhar bem esse fricassê nessa travessa. Pode ser qualquer tipo de travessa que você tem. Ou essa mesma que a gente fez, a panela que a gente fez, você só coloca um pouquinho de mussarela em cima. E aí, você deixa esquentar um pouquinho até derreter o queijo. Ou leva pra gratinar, igual eu tô fazendo aqui agora. Coloquei mussarela ralada. E vou estar acrescentando também em cima dessa mussarela a batata palha. Batata palha tem muita gente que coloca somente na hora de servir, né? Eu também coloco na hora de servir, mas eu gosto de levar ao forno pra dar uma dourada. E essa mussarela também não ficar queimando, não gratinar muito, né? Pra ainda ter aquela mussarela puxa-puxa, tá? Então, eu coloco a batata palha em cima. E depois, na hora de servir, você coloca mais batata palha. Ou você deixar na corzinha que você gosta mesmo aí de comer um gratinado, tá bom? Aí, eu vou colocar num pratinho, né? Aqui do lado, você serve com arroz, uma salada. Ixi, fica bom demais. Meu aqui, eu comi puro, porque, né, já proteína suficiente pra mim. Tava bem quente, não queria relar na travessa. E servi aí no pratinho pra vocês verem, né, como ficou, tá vendo? Essa é a textura que eu gosto, gente. Eu não gosto dele muito, muito cremoso. Mas, se você quiser mais cremoso, você tira antes, né? Não fica mexendo muito, como eu fiz lá na frigideira, na panela, tá bom? Olha que delícia aí o nosso fricassê, gente. Uma delícia, muito bom. É um prato que rende bastante mesmo ao queijinho aí. Puxa, puxa, cremosidade gostosa. A nossa batata palha, ela fica mais crocante ainda, porque ela foi ao forno, tá? E aí, olha a receitinha que eu quis passar pra vocês. Como eu faço aqui o meu fricassê aqui em casa. Rende bastante porção. Olha que delícia. Hummm. Pena que acabou, gente. Tô editando o vídeo depois pra pôr hoje, nessa quinta-feira, no canal pra vocês. A gente faz aí vários vidinhos e vai soltando aos poucos, editando no dia ou no dia anterior. E eu fiz essa receitinha com todo amor e carinho. Se você acompanhou até agora e é novo aqui, bem-vindo. Se inscreva no canal. Se você acompanhou, deixa um joinha. Muito obrigada. Um beijinho e até. E aí, olha a receitinha com todo amor e carinho.